Vejam só a história que acaba de me chegar, gente. Olha só que confusão. A Kelly tem 29 anos. Ela é de Belém do Pará, uma cidade tão querida, um povo tão amável, lá do norte do país. A Kelly desapareceu. Tem a foto da filha dela pequena também, para as pessoas aqui de São Paulo. Ela está desaparecida em São Paulo. Olha, que gracinha. A Kelly estava muito animada. Era uma etapa importante da vida dela. Ela tinha conhecido um rapaz pela internet. A Kelly, então, sai de Belém do Pará, em outubro, com a filhinha pequena. Largou tudo lá no Pará, para vir aqui para São Paulo viver com esse homem que conheceu pela internet. Vem para mim, por favor. Assim que ela conhece o Marcelo, a Kelly e a filhinha de 4 anos e ele passam a dividir a mesma casa. É o início da confusão. No dia 4 de fevereiro passado, a Kelly sai da casa do Marcelo, segundo diz o Marcelo, com a promessa de reencontrar uma sobrinha que mora na zona norte de São Paulo. Só que ela não apareceu por lá. Ela não foi até a casa da sobrinha. O Marcelo diz que não sabe do paradeiro da ex-namorada, mas, para a família da Kelly, algumas atitudes do Marcelo são consideradas suspeitas. Olha só essa conversa aqui, quer ver? Põe aqui no vídeo esse print, por favor. Põe aqui no meu telão esse print. A desconfiança da família da Kelly, em relação ao Marcelo, começa a aumentar. Porque ele envia mensagens para a ex-cunhada, para a irmã da Kelly, que mora lá em Portugal. A irmã tinha acabado de colocar na internet uma foto dizendo, gente, pelo amor de Deus, a minha irmã, a foto primeiro, Edu, por gentileza, a minha irmã e a minha sobrinha desapareceram. Ninguém sabe o que aconteceu. Elas saíram de Belém, saíram do Pará, foram conhecer um cara que estava falando com a minha irmã pela internet e sumiu. Aí vejam só, né? Porque quando você está dizendo a verdade, quando você não tem nada a esconder, não tem percalços no caminho. Não tem lombada que vai te derrubar. Não tem onde você tropeçar quando você está falando a verdade. Vem para mim, por favor. No primeiro momento, o Marcelo disse para a irmã da Kelly lá de Portugal, que não conhecia a Kelly, que nunca tinha visto a Kelly pessoalmente, sendo que ele já estava morando com a Kelly. Ele só volta atrás porque uma chamada de vídeo entregou que ele estava mentindo. O que aconteceu com a mãe e com essa criança de 4 anos que estão desaparecidas? Veja na reportagem inédita, Brasil. Uma mulher desaparecida junto com a filha pequena. E um namorado que a família nunca conheceu. O relacionamento de quase 4 meses entre Marcelo e Kelly começou nas redes sociais. E segundo Marcelo, o romance acabou de uma hora para outra, quando Kelly teria seguido para a casa da sobrinha. Ela trabalhou até o dia 4, quando foi dia 4, como eu expliquei. Ela saiu do serviço normal, foi para casa, né? Fui buscar a filhinha dela lá na mulher onde ela deixava a menininha. Quando eu saí do serviço, eu fui para casa. E quando eu cheguei em casa, ela não dava, né? Mas Josi, a sobrinha, falou com Kelly apenas uma vez pelo telefone em janeiro. E não vê a tia há mais de 15 anos. Aí eu queria, assim, encontrar ela, entendeu? Aí ela disse para mim que ia marcar o dia e não marcou. Isso que eu achei estranho. Vocês ficaram de se ver? Sim. Mas ela não apareceu para o encontro? Não, não apareceu para o encontro. Você está aflita? Estou aflita porque a família está desesperada. Eu tenho meu avô, ele já está com idade. Está desesperado, sem notícia dela. Ela não é assim, passar muito tempo sem dar informação, sem passar notícia para eles, entendeu? Josi, a única parente de Kelly, que vive em São Paulo e sem saber por onde começar, tem contado com a ajuda de Paula, uma amiga, para tentar descobrir o que realmente teria acontecido. Essa história chamou a atenção de todo mundo. Esse homem precisa dar mais detalhes sobre a história, o tempo que a Kelly ficou na casa dele. Se realmente ficou, quanto tempo, qual foram as últimas palavras dela, se ela deu alguma informação de para onde que ela foi, coisa que ele deixa muito vago. Nem ele, tipo, é muito contraditório. Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele diz outra, diz que só deu abrigo, que não tinha... Era uma pessoa que só abrigou mesmo, uma amiga, que ele abrigou dentro de casa. Foi no final de novembro que Kelly decidiu viver esse amor, mesmo contra a vontade da família, que sempre achou arriscado se aventurar com um desconhecido. Kelly apostou tudo, deixou casa e família para trás e inesperadamente desapareceu. O seu avô não queria que a Kelly viesse? O pai dela, né? Isso, ela não queria que ela viesse para cá, porque ela vinha atrás do homem sem nem conhecer. Mas ela insistiu? Insistiu e veio. Parecia que ela estava feliz e satisfeita quando você falou com ela? Sim, a filha dela, ela tem quatro anos, ela é muito esperta. Ela ligou para a minha tia e disse, tia, ele me dá de tudo, ele traz bombom, traz tudo. Parecia que ele era muito bom para ela, entendeu? A Kelly morava em Belém do Pará, com os parentes, quando conheceu o Marcelo pelas redes sociais. Ela, então, ficou apaixonada e decidiu vir para São Paulo para conhecer esse namorado virtual. Mas ela não veio sozinha, preparou todas as malas, pegou a filha de apenas quatro anos e chegou na casa do Marcelo. O namoro parecia que tinha dado certo. Por dois meses, ela ficou na casa do Marcelo. Só que depois, ela ligou para a sobrinha, que mora aqui nessa casa, na Zona Leste de São Paulo, e pediu uma indicação. Ela queria morar perto da sobrinha, queria alugar um local para morar, já que ela tinha já arrumado um emprego. Foi rápido. Ela só me perguntou se tinha uma casa próxima para alugar. Aí eu disse que eu ia ver se a casa era para ela. Mas Kelly, depois, não continuou com essa busca. Ela acabou ficando na casa de Marcelo. Pelo menos, era o que a família acreditava. A Kelly teria dito para a sobrinha que pensou em sair da casa do namorado porque ele estava se separando ainda. Como ele estava nesse processo, ele não poderia ficar com ela. Os dois ainda não poderiam assumir a relação oficialmente. Ela me ligou e disse que não precisava mais, que o noivo estava se divorciando e ela ia morar com esse noivo. Aí, depois disso, ela não me ligou mais. Ela ligava para minhas outras tias, de Portugal e de Manaus. Para mim, ela não ligava mais. A Kelly nunca deu nenhum detalhe sobre esse relacionamento, se ia bem ou mal. Mas ela sempre falava com a família, principalmente por chamadas de vídeo. Com o pai, que mora lá no Pará, estava muito preocupada e não queria que ela viesse aqui para São Paulo. A Kelly falava praticamente dia sim, dia não. A última vez que ela ligou para a família foi no dia 19 de março. Ela estava chateada. Ela chorava, ela pediu desculpa para o pai por ter vindo para São Paulo contra a vontade dele. De noite, ela ligou para o meu avô pedindo perdão. Perdão porque ela teve vindo para cá desobedecido ele. Isso que é estranho, ela ter ligado, chorando, implorando para o meu avô. Ela não estava bem, dava para perceber. Deu para perceber que ela não estava bem. E ela citou alguma coisa? Talvez uma briga com o namorado Marcelo? Ela citou que ela estava com falta de ar. Por quê? Ela não falou, ela só disse para o meu avô, para o meu avô perdoar ela, que ela não estava passando bem. Ela estava com uma falta de ar e quero para o meu avô perdoar ela. A única coisa que ela falou para o meu avô chorando. Ela não falava mais nada, só isso. A princípio, a família pensou que ela estava doente, né? Por essa ligação. Ninguém imaginou simplesmente, ah, ela vai sumir porque aconteceu algo. Tipo, porque uma morte, um acidente. Não, pensavam que seria doença por conta até do Covid, né? E como ela tinha ligado, sendo que estava com mal estar e muita falta de ar, foi a princípio a primeira suposição. Mas já estava sumida há dias, sem dar notícia. Kelly só tinha uma coisa que demonstrava que ela tinha ainda a esperança de ficar mais feliz. Ela falou do aniversário que ela faria. Depois de uma semana, no dia 27 de março, Kelly completava 30 anos de vida. Ela disse para a família, mesmo chorando, mesmo triste, Ela disse que queria falar com todos, queria reuni-los em uma única chamada. A família não imaginava que isso não iria acontecer todos os anos. Kelly sempre falou com a família no dia do aniversário. Só que Kelly desapareceu logo depois dessa última ligação. E ninguém sabe onde está ela e a menina de apenas 4 anos. Jamais ela ia colocar a foto, agradecendo pelos amigos dela e tal. Ela não ia ficar sem dar notícia, entendeu? E ela não mexeu na rede social? Não. Nem no dia do aniversário? Não. Mas ela disse que queria falar com a família no dia do aniversário? Sim, ela queria muito. Ela falava direto. Toda a data do aniversário dela, ela ligava para a minha família. Era uma alegria, entendeu? Aí ela não ligou. Ela não é assim, de não dar notícia à família, entendeu? E vocês procuraram a polícia, registraram o boletim de ocorrência. Esse Marcelo se dispôs a ajudar, já que ele é a última pessoa conhecida que viu a Kelly? Não, a gente não teve contato com ele, mas sim a gente fez o boletim de ocorrência, como ela desapareceu. Pela internet? Pela internet. Vocês ainda não tiveram nenhum amparo, nenhum apoio da polícia? Não, nenhum apoio da polícia. A família, então, já não conseguia falar com Kelly nos dois números de telefone que ela costumava usar. Outra coisa chamou a atenção. A Kelly sempre atualizava as redes sociais e ela não fez mais isso. Então, dias depois desse sumiço, a família publicou a foto dela nas redes sociais pedindo informações. Foi então que Marcelo, o namorado, teria mandado uma mensagem para uma das irmãs da Kelly, lá em Portugal. Só que inicialmente, quando questionado, Marcelo teria dito que não conhecia Kelly pessoalmente, apenas pela internet. Mas a irmã questionou, porque em uma das ligações, por vídeo, ela viu Marcelo e o filho dele na imagem. Foi então que ele disse que realmente os dois estavam juntos, mas desconversou. Marcelo disse que Kelly já havia ido embora da casa dele dias antes do sumiço. É com a mesma tia que ele entra em contradição, porque ela falou, mas como que você disse que não conhece a Kelly? Eu vi você nas chamadas de vídeo e tal, mostra pra ele aonde ele volta atrás. Depois ele mudou a versão? Mudou a versão. Quando a minha tia reenviou a foto, a mensagem, aí ele já disse, não, eu conheço a Kelly. Ela passou um dia na minha casa e tal, e depois ela foi pra uma casa de uma sobrinha dela. Diante dessas dúvidas, procuramos Marcelo para saber a versão dele sobre o sumiço. É só pelo celular que a família da Kelly consegue levantar informações da desaparecida. A Josi ainda não conseguiu falar com esse Marcelo, que era o namorado da Kelly até então. Na verdade, essa história tá muito nebulosa. Por isso a gente vai tentar falar com ele pelo telefone, pra tentar mais informações e, quem sabe, localizar a Kelly o quanto antes. É o que a família espera. Então a gente vai falar nesse telefone, porque a família tem encontrado muita dificuldade em falar com ele. Sim, sim. Alô? Alô? Marcelo? Oi, fala. Oi, é Grace, da Record TV. É sobre a Kelly. Você pode me ajudar? Oi? Você pode me ajudar com informações sobre a Kelly, a mulher que tava na sua casa e que a família tá procurando? Sim. É. Fala o que aconteceu pra gente, pra gente tentar localizá-la, Marcelo. Eu tô aqui com a família dela e a gente tá fazendo uma reportagem pro programa Procidade Alerta e você é a pessoa mais importante por ter sido a última pessoa conhecida que ela teve contato. Você pode contar tudo pra gente? Ela chegou em São Paulo, eu fui lá buscar lá na rodoviária, né? E ela ficou lá, ela chegou em casa, tudo bem lá, ficou em casa lá o tempo lá que foi necessário, né? E aí o que aconteceu? E aí, quando foi mais ou menos dia 20 de janeiro, arrumei o emprego pra ela, aqui onde eu trabalho. Ela começou a trabalhar normal, né? Começou a trabalhar normal, ficou mais ou menos uns 14, 15 dias trabalhando mais ou menos. E quando foi mais ou menos dia 1º de fevereiro, um dia ela saiu de casa, né? Lá de onde eu moro lá. E falou que iria se encontrar com essa sobrinha dela, que mora aqui em São Paulo, na Zona Leste. Eu não sei onde que é, que ela não me passou informação nenhuma. A família nunca soube o endereço e então conseguiu descobrir o número de telefone. Segundo Marcelo, Kelly teria mudado de comportamento porque andava mexendo muito no celular. Um dia teria ficado fora e disse que estava com a sobrinha. Ele teria a alertado sobre os riscos de uma cidade grande como São Paulo. Ela saiu da sua casa do dia pra noite sem nenhum argumento, sem nada ter acontecido? Então, escuta. Estou te escutando. O que acontece? Ela é uma pessoa que, assim, sempre tinha muitos contatos no telefone dela, que eu não sei quem é. Ela conversava com muitas pessoas, entendeu? Bastante pessoas. Só que ela não me falava nada quem eram essas pessoas, que ela conversava. Ela só conversava com muitas pessoas, né? E eu falava pra ela, toma cuidado, você tá em São Paulo. Aqui é uma cidade perigosa, é uma cidade complicada. É uma cidade que, assim, como posso falar, tem muitas pessoas ruins, né? Marcelo insiste que o relacionamento era bom e que os dois não brigaram antes do sumiço de Kelly. Vocês brigaram antes pra ela ter essa reação? Não, normal. Não? Não. E por que que ela tava? Ela tava realmente doente? Por que que ela desistiu do trabalho? Não, não, doente não. Doente não, ela tava normal. O namorado ainda faz uma revelação e diz que Kelly saiu da casa dele mais de um mês antes de desaparecer. Ela teria mantido contato com Marcelo por mensagens e ligações até o dia que sumiu. Mas aí vocês ficaram se falando como amigos ou como namorados, como noivos. Como é que foi essa comunicação de vocês do dia 4 de fevereiro a 20 de março até o sumiço? A nossa conversa foi sempre a mesma, foi assim, falando, é, até então ela falava que ia vir me visitar aqui em casa, né? A gente ia marcar pra vir em casa, pra se encontrar, pra fazer o dia aqui, entendeu? Mas eu nunca consegui, por causa da distância, ela não conhece nada em São Paulo, entendeu? E eu sempre falava pra ela, Kelly, onde você tá? Me passa o seu endereço. E ela não passava. Kelly teria contado com a ajuda de uma pessoa para levar as coisas dela embora. E teria seguido, junto com a filha, para um rumo desconhecido. Como eu tinha ido pra igreja, eu fui pra igreja normal. E, quando eu estava retornando da igreja umas 10 horas da noite, né, a minha irmã ligou e falou assim, Marcelo, a Kelly, ela veio aqui em casa, né, ela veio aqui em casa, com um homem de carro, né, arrumou as coisas dela e falou que ia pra casa da sobrinha dela. Então a sua irmã foi a última pessoa a ver a Kelly? É, a minha irmã, minha mãe, todo mundo. A gente mora num quintal grande, entendeu? Ah, mora todo mundo no mesmo quintal? É, no mesmo quintal. Kelly estava trabalhando como auxiliar de limpeza, uma indicação do próprio namorado. Chegou a levar uma chave da empresa, mas não devolveu pessoalmente. Preferiu enviar por postagem. Você manda pelo correio a chave e a gente pega aqui. E foi quando ela mandou essa chave pelo correio. Só que, o que acontece? Tanto o remetente como o destino, parecia que estava no mesmo lugar, né, que era daqui onde eu trabalho. Só que o que acontece? Eu estava olhando as mensagens aqui e eu tirei uma foto da caixa, entendeu? Do correio. E na caixa do correio eu vi, tem um carimbo. E esse carimbo é da onde, eu acho que praticamente onde ela estava, entendeu? Dá pra saber qual a agência do correio que ela mandou a chave? É, eu acho que sim. Que dá, assim, a AGF e tem um nome, assim, um nome lateral de carimbo, né? E teria aberto uma conta bancária para receber os salários. Meu chefe fez um depósito na conta dela. Ela falou que uma das irmãs, na época, né, conversando comigo, ela falou que uma das irmãs tinha um cartão do banco dela, que não queria mandar o cartão pra cá, porque era mais de 100 reais, eu não sei quem era a irmã. Só ela não me falou quem era a irmã. Só que uma irmã dela saiu de lá, de Manaus, eu acho, não sei, que estava com o cartão dela. Esse cartão do banco. E o meu chefe fez esse depósito. Acho que foi 600 e poucos reais. Eu não sei agora o valor exato, entendeu? Marcelo, então, se diz à disposição para ajudar. Você entende que num sumiço de uma mulher com uma criança, você como namorada, a última pessoa a estar com ela, vai ser a principal pessoa que vai ajudar a esclarecer o que aconteceu, né? Então, você como testemunha, como investigado, como suspeito, seja como for que a polícia entender, mas você é a pessoa principal nessa história. Sim. Então, queria que você fosse claro comigo, se vocês brigaram, se ela estava abalada emocionalmente, o que aconteceu para ela sumir dessa forma? Não, então, a maior questão, a maior questão dela sair de casa foi essa, porque ela não queria, ela não queria voltar para casa da família dela em Manaus. Só que para lidar, não só que para prejudicar aqui não, só que para lidar. Com dificuldades para levantar pistas de Kelly e acreditando que a tia jamais deixaria toda a família preocupada, com ela e com a filha, Josi chega a pensar que algo mais grave já possa ter acontecido. A gente está desesperado porque sem dar notícia, entendeu? Porque envolve também uma criança de 4 anos. Isso é uma coisa assim que a família está angustiada, entendeu? Sem notícia dela. Onde que ela pode estar? Não sei, eu queria que esse Marcelo entrasse em notícia, entendeu? Porque ele fala que não conhece a minha tia, que não viu, mas a minha tia veio para casa dele e estava com ele. O que é que aconteceu? Amanhã eu já convido essa jovem representando a Kelly e o Marcelo para simultaneamente aqui no link, ao vivo aqui conosco, a gente possa esclarecer as dúvidas, porque eu tenho certeza que o Marcelo quer descobrir o paradeiro dessa moça, tomar a Deus que ele seja inocente mesmo, e a família não precisa nem dizer. Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro da Kelly e da criança, ligue imediatamente para a polícia.